Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Luiz Antônio na parada e nós vamos estudar agora a Lei Complementar 04 de 1990. Meus amigos, minhas amigas, esta lei, nós temos aí diversos títulos, diversos capítulos e nesta aula nós iremos estudar primeiro o título primeiro, o capítulo único que chama-se das Disposições Preliminares. A aula muito importante, aula que nós vamos aí dar uma aprofundada na palavra cargo, principalmente a palavra cargo público, por quê? Porque todo o estatuto irá regular o exercício, o seu exercício, quando ocupar, quando for nomeado, tomar posse, entrar em exercício e um cargo público. Bacana? Então vamos lá, vamos explicar para vocês as disposições preliminares. Estamos estudando a Lei Complementar 04, nós vamos estudar essa lei item a item até, item a item, sessão por sessão, até o final, se Deus quiser, para melhor se alimentar. Quero fazer uma observação para vocês, que é o seguinte, gente, preste atenção, olha só, as primeiras aulas, mais ou menos as oito primeiras aulas, serão aulas um pouco mais longas, tá? Por que serão um pouco mais longas? Porque eu tenho que trazer para vocês aí um pouco de Constituição, tenho que trazer para vocês várias aí súmulas do Supremo Tribunal, várias interpretações de bancas de concurso, para que vocês tenham uma visão bastante ampla, sistêmica e para vocês ficarem competitivos, né? Então vamos lá, Disposições Preliminares, né? Então esse aqui é o capítulo único do título 1, do primeiro título, né? Professor, o que são Disposições Preliminares? É aquela, a cabecinha do estatuto, onde vai dizer, vai tratar de algumas regras gerais sobre o servidor público que serão utilizadas durante todo o estatuto, né? Primeiro artigo, artigo primeiro, diz o seguinte, olha só, esta lei complementar institui o Estatuto dos Servidores Públicos, da administração direta, das autarquias, das fundações estaduais criadas e mantidas pelo poder público. Ou seja, qual que foi o trabalho do artigo primeiro? Definiu o que? A abrangência da lei. Dois pontos importantes. Quem está sujeita a esta lei? Primeiro, administração pública direta. O que mais, professor? Duas entidades da administração pública indireta, que é as autarquias e as fundações públicas. Então essas entidades, todos os servidores, todos aqueles servidores efetivos e cargos em comissão que vierem laborarem nessas entidades estarão sujeitas à lei complementar 04 de 90. Professor, Estatuto dos Servidores Públicos, o que significa isso? Significa que este aqui é o RGU, é o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais. Então o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais de Mato Grosso está consagrado na Lei Complementar 04 de 1990. Ok? Bacana. Professor, administração pública direta. Sim, direta. Professor, e a polícia? E as polícias, professor? Como é que fica? Ué, quais as polícias que nós estamos falando? Estamos falando da polícia militar e da polícia civil. Gente, a polícia militar e a polícia civil fazem parte da administração pública direta? Estou perguntando para você. Na altura do campeonato, vocês devem saber disso? Sim, fazem parte. Respondendo agora, tanto a polícia militar quanto a polícia civil são órgãos desconcentrados, vinculados à Secretaria de Segurança Pública, ou seja, tanto a polícia civil quanto a polícia militar fazem parte da administração pública direta. Só que a polícia civil e a polícia militar, que são carreiras específicas, que são carreiras que integram as forças militares, as forças de segurança, são carreiras que são norteadas principalmente pela hierarquia e pela disciplina, elas possuem estatutos próprios. E o próprio estatuto, a própria lei complementar, a própria lei complementar 04, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, disse o seguinte, a polícia militar e civil do Estado será regido por estatuto próprio, ou seja, a lei complementar 04, não está certo, autorizou a polícia civil e a polícia militar. Autorizou por quê? Porque são duas carreiras, são duas carreiras que são norteadas pela hierarquia e a disciplina. Então, são duas carreiras que terão estatuto próprio. Por exemplo, a polícia civil. O Estatuto da Polícia Civil é a lei complementar 407 de 2010. Esse é o Estatuto da Polícia Civil. Bacana? Então, está aí para vocês. Professor, tem mais alguma coisa? Sim, tem mais alguma coisa. Aqui, este curso aqui, da LC04, papo sério com vocês. É para vocês ficarem super competitivos. Aqui, o professor tentou esgotar todos os assuntos inerentes. Então, professor, tudo o que tem de respeito à Constituição, trouxe para essa aula. Tudo o que tem respeito à Direito Administrativo, trouxe para a aula, para ser uma aula completa, uma aula agradável, uma aula que vai te ajudar no seu concurso de agora e pode ter certeza que vai te ajudar também em outros concursos. Professor, por exemplo, o senhor conhece o Estatuto da Polícia Civil? Sim, eu conheço o Estatuto da Polícia Civil. O Estatuto da Polícia Civil não disciplina todos os dispositivos do Estatuto. O que acontece? Tem alguns pontos que o próprio Estatuto da Polícia Civil remete à Lei Cumprimentar 04. Então, olha só, naquilo, nos Estatutos da Polícia Militar e da Polícia Civil, naqueles assuntos na qual tiver algum assunto não esclarecido, com dúvidas ou não legislares sobre isso, nós iremos utilizar naquilo que couber a Lei Cumprimentar 04. Bacana? Entenderam aí? Então, isso aqui é o regime jurídico único. Falamos em regime jurídico único. Isso aqui é importante, isso aqui é a primeira aula. Eu tenho que fazer esses esclarecimentos. Eu tenho que ir lá na Constituição Federal e tenho que passar um assunto muito importante. Constituição Federal de 88, seção 2, dois servidores públicos, artigo 39. Se você for agora lá no site do Planalto ou do Congresso Nacional e baixar a Constituição Estadual, no artigo 39 está escrito assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Mas, opa, professor, rapaz, o artiguinho primeiro, lá da Lei Complementar 04, que é em 2090, trata um pouco sobre isso. Sim, com certeza. Então, foi feito com base nisso. Professor, o que significa aqui? Então, está dizendo o seguinte, qual é o trabalho do artigo 39? O artigo 39 da Constituição diz o seguinte, o Estado de Mato Grosso pode ter apenas um estatuto, um regime jurídico único. Professor, o regime jurídico único significa dizer que o sujeito passa a ser o quê? Estatutário. O que é estatutário? Estatutário significa dizer que as regras funcionais inerentes ao servidor estarão em estatuto próprio. Então, único significa dizer que a União, somente um estatuto. Qual é o estatuto da União? O estatuto da União é a Lei 8.112, do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar 04. Município de Cuiabá? Município de Cuiabá também tem um estatuto próprio para os servidores públicos municipais e assim por diante. Então, isso aqui é o estatuto e cada carreira específica vai ter a sua lei de carreira. Bacana? Ok, professor, eu entendi. O que tem isso aqui? Cara, isso aqui é o seguinte, aqui é para você ficar competitivo. Lá na Constituição, lá no site do Planalto ou do Congresso Nacional, tem escrito esse cara aqui, VIDE, ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 2135. Professor, o que é essa ADIM? Essa ADIM diz o seguinte, o que aconteceu? Eu vou contar para vocês aqui a historinha. Em 1998, foi editada a Emenda Constitucional número 18. E essa Emenda Constitucional número 18, ele reescreveu, deu nova redação para o artigo 39. Qual que é a nova redação do artigo 39 dada pela Emenda Constitucional número 18 de 99? É a seguinte, desculpa, de 98. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Então, está aqui. Professor, qual que é o efeito prático dessa nova redação do artigo 39 dada pela Emenda número 19 de 1998? Qual que é? É muito simples. Essa Emenda Constitucional, ele tirou a prerrogativa do RGU, do Regime Jurídico Único. Ele fala o seguinte, efeitos práticos do artigo 139. Com a alteração dessa redação, ele falou o seguinte, olha, o Estado de Mato Grosso agora não tem mais a obrigação de ter o estatuto para reger os seus servidores públicos. Professor, na ausência do RGU, que é o Regime Jurídico Único, qual que vai ser, professor, a lei, qual que vai ser o regime que estará regendo a vida do servidor? É muito simples. Ele vai possibilitar a adoção também da CLT. Ele passa a ser CLTista. Olha aí, o cara passa a ser CLTista. Então, o artigo 39, com essa nova redação, essa nova redação, ele trouxe o seguinte, a nova redação. Agora, os Estados, a União e os municípios, eles vão poder instituir tanto o regime estatutário quanto o seu regime CLTista. E quem que vai definir isso? Quem vai definir isso é esse tal de conselho e, claro, as leis específicas e as suas políticas vigentes no momento. Então, está aqui. Então, passa a acontecer isso. Então, essa era a ideia do legislador da emenda constitucional número 18, 19, perdão, que alterou a redação do artigo 39. Professor, e aí o que aconteceu? Aí aconteceu o seguinte, houve uma ação. direta de inconstitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal, que ele falou o seguinte, este artiguinho aqui tem um vício. Este artiguinho, durante o processo legislativo de aprovação, ocorreu uma falha no processo legislativo e, com isso, ocorreu no erro formal, de forma da publicação da lei. Então, este artigo aqui, ele teve a sua eficácia suspensa, teve essa sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o que está valendo é a versão anterior. Ou seja, obrigando os estados, os municípios e a União terem o seu regime jurídico único. Então, por isso que nós estamos estudando. Então, isso aqui é muito importante, porque, tirando essa obrigatoriedade do regime jurídico único, as pessoas podem ser seletistas também. Então, está aqui para vocês essa observação muito importante aqui. Como disse para vocês, essa aula aqui, o professor preparou ela de forma bastante completa, bastante exaustiva. Vocês podem ter certeza que vocês estarão preparados também para o direito administrativo, a parte constitucional inerente ao servidor público, tanto na Constituição Estadual quanto na Constituição Federal. Aqui você também aproveita esses conhecimentos para qualquer estudo federal, com certeza. Bacana? Vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, voltando aqui um pouquinho. Então, o artigo 1º diz o seguinte, o regime jurídico único. Por que o Estado tem que instituir o regime jurídico único? Por força do artigo 39 da Constituição Federal, que teve toda essa situação de adadinha e assim por diante. Então, isso aqui para os servidores civis. Os policiais, as polícias militares e civis terão seus estatutos próprios. Aquilo que couber, que não estiver regulamentado pelos estatutos da Polícia Civil e Militar, vamos utilizar como base a lei complementar 04. Passamos aqui para vocês o que aconteceu no artigo 39 da Constituição Federal. Artigo 2º da lei. Artigo 2º da lei. Vem comigo. Para os efeitos desta lei complementar, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Professor, por que nós chamamos o pessoal do Estado, quem ocupa, o pessoal que trabalha para administração pública de servidor? Isso aqui foi uma inovação da Constituição de 88. A Constituição de 88, ele trouxe essa denominação, chamando de servidor público, todos aqueles que ocupam cargo público. Antes disso, não era chamado de servidor público. Antes disso, a lei, a Constituição e as leis chamavam o cara de quê? De funcionário público. Funcionário público. Então, o que é servidor? Servidor. Para você ser servidor, você tem que estar investido em um cargo público. Esse cargo público pode ser cargo em comissão ou pode ser cargo em efetivo. A gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. Bacana? Vem comigo. Então, servidor é aquele que está legalmente investido em um cargo público. Antes, como é que era? Funcionário público. Inclusive, no nosso atual Código Penal, no seu artigo 327, ele traz um conceito de funcionário público. Vem comigo. Esse conceito, inclusive, é utilizado, está certo? Utilizado lá no direito penal. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Professor, mas por que a Constituição trata de servidor público? As leis, todas as leis do regime jurídico único tratam também, tratam também de servidor público e por que o Código Penal trata de funcionário público? Muito simples. Quando o Código Penal foi editado, foi antes, foi anterior à Constituição de 88. E antes da Constituição de 88, a denominação utilizada era de funcionário público. Bacana? De novo, considere-se funcionário público. Você tem que entender o quê? Servidor público para... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack. Inicialmente, eu quero pedir licença porque atrapalhei os seus estudos, interrompiram os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concurso. Eu, professor Lack, eu preparei para vocês um curso, um módulo muito especial, um módulo muito competitivo, 100% focado no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se das legislações específicas, em especial as legislações do Estado de Mato Grosso, bem pontuais. Este curso, adianto para vocês, na qual o professor Lack, eu, né, eu vou abordar essas leis artigo por artigo com bastante profundidade. Não é apenas leitura da lei, mas é o real entendimento do legislador. Eu tenho certeza que com essa metodologia você vai acertar todas as questões. Professor, dá mais detalhes? Sim. Então, este aqui é um módulo especial, específico, de legislação específica, 100% atualizado, de acordo com o edital. 90 dias de acesso. Você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Está certo? Investimento. Apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Ah, professor, tem algumas aulas aqui que servem para o cargo de defensor, com certeza. Você pode vir, você pode se matricular, você pode assistir a essas aulas, que eu tenho certeza que na sua prova de defensor público de membro, você vai acertar todas as questões. Professor, quais são as leis? Nós temos aí, começamos pela Constituição, a visão constitucional da Defensoria Pública, artigo 134, que inclusive é a primeira parte da Lei Cumprimentar 80, que organiza a Defensoria Pública da União e dita as normas gerais para organização nos Estados. Daí nós temos a Lei Cumprimentar 146, que essa é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Inclusive, já está em gravação, eu já comecei a gravação da Lei Cumprimentar 146. A primeira parte da Lei Cumprimentar 146, eu abordo os artigos 116 ao artigo 120 da Constituição Estadual, porque são artigos inerentes à Defensoria Pública. A quarta legislação é a Lei 10.773. Essa lei trata da estrutura organizacional, quadro de pessoal e o plano de carreiras de apoio administrativo. Assim que eu terminar a 146, eu já vou gravar a Lei Estadual 10.773. A nossa quinta lei é o Estatuto do Servidor Público, o Estatuto já está disponível, artigo por artigo, super atualizado, super atualizado aí, que é a Lei Estadual 04. A Lei Cumprimentar 112, que é o Código de Ética, também já está disponível na área do aluno. Temos aí a Lei 7, que é o Código Disciplinar do Servidor Público Civil, a Lei Cumprimentar 207, também já está gravada, atualizada e na área do aluno. Na programação, assim que eu terminar as legislações anteriores, a gente vai para a Resolução 90, que fixa os critérios para o deferimento de assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública. É uma aula aí de uma hora, uma hora e meia. E, finalmente, nós temos aí a última legislação, que é a Lei Complementar 295, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno. Também está na programação de gravação. Eu garanto para vocês que até o final de julho, todas essas leis estarão disponíveis na área do aluno. E você tem ainda mais um bônus, né? Nós temos aí a Lei do Processo Administrativo Estadual, consagrado pela Lei 7.692, também já está gravada e está disponível. E nós temos as duas últimas legislações, né? O Regimento Interno, o Regimento Interno, que vamos gravar todos os assuntos, e mais a parte constitucional, artigo 116 e 20, que já está gravada, que é a primeira parte da Lei Complementar 146 aqui do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então, olha só, assim que você passa em concurso, estudando com bastante profundidade. Gostou? Então, clica aqui embaixo, vem se matricular aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar bastante da nossa prestação de serviços. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.